A XRP pessoal desenhou mais um candle comprador apesar de estar caindo menos 2.39% pela métrica da Trading View a gente está mais uma vez tentando superar a mediana do canal de Keltner com o candle comprador fizemos a máxima nessa madrugada em 0.3687 colocamos o pavio para cima da mediana as três linhas do canal de Keltner seguem levemente emborcadas para cima é normal ficar testando a mediana do canal de Keltner uma, duas, três vezes a partir da quarta, quinta tentativa fica mais factível na projeção a nebulosidade está estreitando ou seja, isso reforça o fato de que a gente deve transpassar de baixo para cima a mediana para buscar justamente o centro gravitacional da nuvem que nesse momento se confunde com essa congestão na altura de 0.40 é o nosso próximo alvo daqui a pouco eu volto com o link que tem muita gente pedindo Binance Coin CHZ que não para de cair e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco